Música O grupo de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa do Samba e do Carnaval realizou uma reunião a pedido dos representantes dos blocos e das bandas de rua para discutir as dificuldades enfrentadas na organização dos eventos. Foram convidados a RioTour, a Prefeitura do Rio, Corpo de Bombeiros, Defensoria e Ministério Público, mas apenas a Polícia Militar enviou um representante. O Major Mazelo explicou que a autorização para o bloco ou banda desfilar nas ruas compete a cada unidade da PM e o efetivo de policiais é determinado a partir de reuniões prévias realizadas com os organizadores do evento e o poder público. Cada batalhão vai ser responsável dentro da sala de policiamento para liberar o evento, mas todas elas cumprem normas próprias e todas elas seguem a mesma normativa. Então, para os interessados, a questão da liberação dos eventos, todas seguem o mesmo protocolo, só que cada um vai ter sua responsabilidade dentro da sua área de policiamento. E essa interlocução que é realizada aqui entre os órgãos, dentro do município de Janeiro, ela é capitaneada pela Prefeitura, que ela faz um convite a todos os órgãos e lá assenta o representante de todos os órgãos, tanto do município quanto do Estado, quanto dos organizadores do evento, para que a gente possa dialogar, para poder se alinhar, para esse evento poder acontecer. Renan Rechuen, organizador do bloco I, É Carnaval, citou a falta de investimentos e de diálogo entre os órgãos públicos para autorizar a realização das festas nas ruas. As dificuldades são diversas. A primeira delas é a de financiamento. A gente sabe que a cultura e o Rio de Janeiro, ele é famoso pelo Carnaval, pela sua cultura, mas infelizmente o Carnaval e especialmente os blocos de rua, eles têm uma dificuldade no quesito de financiamento, de patrocínios. E a segunda etapa é a regularização e a legalização dos blocos. A gente, infelizmente, tem diversos atores que são responsáveis pela liberação dos blocos de Carnaval, desde o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e muitas vezes, a Rio Tour, e muitas vezes esses atores não estão em consonância. Eles acabam dando informações que são descasadas, prazos que não batem um com o outro. Então, essas são as duas grandes dificuldades, o financiamento e a liberação dos blocos de rua. Coordenador da Folia Carioca, Marco Muniz, lamentou a ausência de representantes da Rio Tour no encontro e disse que a burocracia é a principal dificuldade enfrentada pelos organizadores, mas espera que, através das reuniões da frente parlamentar, os problemas sejam solucionados. Lamentar que só tivemos a PM aqui, faltou a Rio Tour, faltou o bombeiro, demais órgãos. A dificuldade é a burocracia, a burocracia que cada órgão impõe, independente da lei que se tem, e a falta de comunicação entre esses órgãos. A Rio Tour não fala com a PM, a PM não fala com o bombeiro, tudo é imposto aos blocos e cada um por si. Então, a gente ficou provado aqui hoje, nessa conversa, que algumas demandas particulares e não coletivas, não tem uma ordem que você cumpra e tenha sua liberação para desfilar. Então, é mais do mesmo, isso já vem acontecendo nos últimos anos, mas eu acho que com o trabalho aqui da frente parlamentar, acho que a gente vai conseguir sanar para o próximo carnaval. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho